A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, então temos duas coisas acontecendo aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa área um pouco? A Tanisha tem o que parecem ser duas doenças de pele não relacionadas, mas só saberei quando eu puder examinar mais de perto pra ver melhor. Parece que é um lipoma, mas eu só saberei ao certo quando eu remover, mas parece que é isso mesmo. Ok. Deixa eu ver melhor o seu braço. Esses parecem ser mais antigos e agora tá aparecendo mais no antebraço e estão elevados. São bem firmes e duros, um pouco borrachudos. Eu acho que isso é um quadro chamado de prurigo nodular. São um tipo de cicatriz que se você olhar ao microscópio, a camada mais superior da pele é bem grossa. Ok. São causados porque você cutuca a pele. E geralmente um dos sinais que indica que é prurido de verdade é que ocorre nas áreas que você consegue alcançar. Você disse que tem umas nas costas, né? Só um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo. Então você consegue alcançar todos. Sim, entendi. Então isso é uma dica pra gente. O prurigo nodular é geralmente uma área endurecida e elevada em forma de cúpula da pele. E ela é um pouco mais escura também. É o resultado de cutucar a área de forma crônica. Mas se alguém tem múltiplas dessas no corpo, aí começamos a pensar que essa pessoa pode estar cutucando a pele pra lidar com o estresse. E isso pode ser bem complicado e difícil de tratar. Por outro lado, eu espero que o lipoma dela pule rapidinho pra fora. Ok. O prurido tem muito a ver com o estresse também. Você concorda com esse quadro? Eu acho que quando eu tô mais estressada, aumenta a sensação de coceira no corpo inteiro. Ok. Se eu conseguir ajudar a Tanisha a entender por que ela tem esses nódulos, seria a grande solução pra ajudá-la. Talvez eu possa aliviar um pouquinho do seu estresse, ajudando-o a se livrar disso. Seria o primeiro passo pra tentar aliviar o seu estresse. Parece ótimo. Eu te vejo daqui a pouco. Vou pedir pra uma das meninas buscar você. Ok. Obrigada. A doutora Lee confirmou que eu mesma causo as minhas cicatrizes. É psicológico e eu tenho que tentar controlar. A gente vai se falando, tá bem? Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Abraço no ar. Desculpa. Obrigada. Tenha um ótimo dia, ok? Obrigada. Obrigada. Espero te ver de novo. Você também. Eu passei os últimos dez anos com uma nuvem cinzenta em cima de mim e só de ver que essa nuvem foi removida e eu só vejo meu futuro ficando cada vez melhor. E eu vou me esforçar muito pra controlar esse estresse todo. Esse certamente será um processo pra tentar não coçar, pra que cicatrizem. Mas eu sinto que eu tô recuperando o meu eu. Já se passaram cinco meses desde que vi a doutora Lee e eu tô muito animada com o fim do caroço. A doutora Lee fez um trabalho maravilhoso. Nem dá pra ver que tinha alguma coisa aqui. Não é uma coisa desagradável, a única coisa que eu via. O meu braço não se cansa mais tanto. É mais fácil me movimentar no trabalho. Isso não pesa mais sobre mim. Vamos tirar as medidas? Sim! Eu tô lançando uma nova linha de roupas pra crianças e eu tô muito animada com essa jornada. Eu ainda tô tratando o prurigo nodular, mas eu já vi algumas melhoras. Muitos já se achataram, não estão tão elevados. Eu sou muito grata à doutora Lee por remover o caroço e por me ajudar com as minhas cicatrizes. Eu me sinto como a mesma tanícia de dez anos atrás. Eu sou muito grata às minhas cicatrizes. IOU pôr tudo que eu via. Eu não testify, eu estou brigando, não estou permitindo de ver. Eu sou muito grata a gente hoje. Eu leito de ver. Eu estou brigando lá.